Para quem gosta de carnaval, as horas para o início deste período estão aí contadas, né? Contadas, né? Mas o folião deve prestar atenção também sobre o que acontece fora da festa. É, as dicas de segurança são fundamentais, são importantíssimas. Eu já vi a turma do SAMU ali e da Polícia Militar. Vamos ver a reportagem aqui. É com o Sávio Scarabelli, pode balançar. As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros já estão preparadas para o feriado de carnaval. Enquanto muita gente vai curtir a folia, há aqueles que preferem viajar. A primeira preocupação dessas pessoas é conhecer o local. Tomar cuidado em andar sob pedras por causa do perigo de ter limo e poder causar escorregamentos e quedas. Evitar saltar de locais altos, confiando na profundidade do local. A gente tem que entender que o rio, a lagoa, a cachoeira, ela é dinâmica. Então a gente tem a impressão de que é sempre o mesmo rio, é sempre o mesmo cachoeira, mas não é. Nunca a mesma água, nunca o mesmo fundo. Então em um local que hoje dá pé para uma criança, por exemplo, amanhã pode não dar pé, porque o solo vai movimentar com o movimento da água. É importante evitar ao máximo esse tipo de brincadeira. saltar, empurrões, entrar na água sempre com cuidado. O ideal é manter a água pela cintura, então ter sempre atenção para locais mais rasos. Quem viaja com crianças e idosos também precisa ter a atenção redobrada. Ter muita atenção com crianças que têm um espírito mais aventureiro, né? Então o cuidado tem que ser redobrado. Mesmo se tiver conflituadores, as crianças têm que ter acompanhamento de um adulto em tempo integral. Ter também um pouco mais de cuidado com os idosos, devido à redução de mobilidade mesmo, porque é natural da idade, então pode ser que essas pessoas precisem de ajuda e têm que ter atenção contínua. Segundo o Corpo de Bombeiros, no ano passado foram registradas 61 vítimas de afogamento em Minas Gerais. Só no mês de fevereiro, cerca de 20 pessoas perderam a vida nas águas. Em Governador Valadares, em 2023, os militares atenderam 31 ocorrências. A maior parte delas em rios. Evitar fazer alimentação pesada nesses locais e entrar na água imediatamente depois. Muita gente acha que isso é mito, que isso é coisa de mãe, mas é verdade. Depois de se alimentar, dá um intervalo de tempo. Se for uma alimentação pesada, por exemplo, uma feijoada, tem que esperar de 3 a 4 horas, para você ter uma ideia. Então é muito tempo. Se for uma alimentação mais leve, que é o ideal, de 30 minutos a 1 hora, antes de entrar na água. Se fizer uso de bebida alcoólica, o ideal é não entrar na água, porque qualquer outra substância que altere a psicomotricidade, como até medicamentos controlados, evitar entrar na água. Se você presenciar uma situação de afogamento, o ideal é que você não tente fazer o resgate corpo a corpo. O resgate corpo a corpo é um serviço profissional que precisa de muito tempo de treinamento e técnicas específicas. Então se você se deparar com uma situação de afogamento, o ideal é você utilizar flutuadores para acessar aquela pessoa. Ou flutuadores, ou cordas, ou até um pedaço de madeira, para a pessoa pegar esse objeto e você conseguir puxar ela para a borda. E se você se encontrar numa situação de afogamento, o ideal é manter a calma, manter os pulmões cheios de ar, que eles vão funcionar como flutuadores, e tentar chamar a atenção de quem está fora da água. A militar dá ainda uma outra orientação para quem vai fazer trilhas. O ideal é conhecer a trilha antes de ir, não ir para esses locais sozinhos, mesmo se for acompanhado, avisar o familiar que está indo para esse local, portar celular, portar GPS, agasalho, levar comida, levar água, e conhecer o local. De preferência, ir com alguém que já conheça a trilha, não se aventurar sozinho. E para ter um feriado mais tranquilo, este médico do SAMU dá algumas dicas de alimentação e cuidados com a pele, para evitar sustos. É muito importante que a população lembre-se de utilizar roupas adequadas, então vestes mais leves, fazer uma hidratação também muito adequada, tomar muito cuidado em relação à alimentação, evitar alimentos muito pesados, favorecer então os alimentos mais leves, frutas, sobretudo, e também tomar alguns cuidados com relação à exposição ao sol. A exposição ao sol pode causar, por exemplo, insolação, pode causar desidratação, pode também levar a pessoa a ter que buscar, durante um período de festas, um atendimento médico e mais de urgência. Ele também reforça que a combinação de álcool, drogas e volante pode ser fatal. Fica aqui a nossa dica para evitar o abuso de álcool, evitar o uso de qualquer tipo de substância, entorpecente ou droga, fazer uso de camisinha, de preservativo durante as relações sexuais e, sobretudo, se por acaso acontecer algum episódio em que a pessoa haja necessidade de se deslocar e ter feito uso de bebida alcoólica, que não dirija. Então evitar o beber e dirigir, que busque ali algum veículo por aplicativo ou algum cidadão que vá auxiliar esse de envido a retornar para casa. No SAMU, a gente sempre orienta a população que, se necessário, entrar em contato com o 192, mas se por acaso tiverem essa prevenção a respeito do uso da bebida alcoólica e da direção, a gente já minimiza muito dos danos. E aí, meu amigo Cláudio, um forte abraço para ele. Cláudio Aranha, competente médico, eu vi a Sabrina também ali. O Everton, um beijo para a turma toda aí. Parabéns ao Sávio aí, viu? E a produção, viu? Importante tocar nesses assuntos, né?